Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info depois de subir a serra os ciclistas agora já ultrapassando aqui o perímetro acariense Henrique é o primeiro valeu Neto tem mais guerreiros aqui ó Dedé olha aqui Zé lindo olha aí galera dinâmico Ricardo e Pedro Neto e aí ó aquelas luzinhas lá no fundo ali são ciclistas agora chegando em Acari mais um pedal se concluindo aqui Macaibacari o grupo Macaibac é valente mesmo essa tradição se mantém né e hoje a gente tem aí iniciantes as pessoas que vieram pela primeira vez como Jacinto Ginani Liedson todos de parabéns gente e sim Caio também de Douglas filho de Douglas também veio pela primeira vez lá vem a galera ali do Macaibac ali ó apontando já 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 aqui só esse pontinhozinho esse pontinhozinho aqui de luz aqui ó na esquerda só a galera do Macaibac chegando né um grande abraço a todos aí e agradeço ao grupo Macaibac para aqueles que não vieram e torceram para que esse pedal desse tudo super certo mas um pedal concluído com muito sucesso galera um grande abraço e aí e aí e aí e aí e aí